Você disse que quer matar o rei Durgal? Como assim? Você tá pensando em tentar isso sozinho? Sou bom e destemido o suficiente pra isso. Você contra todo o exército e a guarda pessoal do magnífico senhor Jai? Não sabe do que você tá falando. Acho tão difícil assim. O rei Durgal é muito perigoso. E não é só ele, não. Camir, seu irmão, governador Jai, é pior ainda. Se quer continuar viva, nem pense pra lá. Eu não tenho medo de ninguém. Deus está do meu lado. Qual Deus? Como assim? Deixe pra lá, isso não vem ao caso. Só sei que eu posso cumprir a minha missão porque eu sou um grande guerreiro, só isso. Mas peraí. Você é hebreu, é isso? Está falando do Deus único dos hebreus. Está bem. É isso mesmo. Mas ninguém pode ficar sabendo disso. Vai ser o nosso segredo. Eu venho de Durgal e sou um dos melhores guerreiros hebreus. E você conhece o líder de Israel? Josué? Ora, se conheço, é claro que eu conheço. Eu sou filho do grande general Caleb, o braço direito de Josué. E hei de depositar a cabeça de Durgal aos pés do meu pai e do nosso líder. Sempre ouvi dizer que os hebreus têm um grande exército. É a mais pura verdade. E por que veio sozinho? Correndo tanto risco? Pra provar para todos. Inclusive pra você que eu sou capaz dessa grande façanha. Isso não é façanha nenhuma. É uma loucura completa. Ninguém conseguiria sozinho. A corte de Ai é muito cruel e ar de Lóziru. Por favor, desista dessa ideia. E por que eu não deveria enfrentar todos esses perigos? É isso que um herói faria? Eu devo abrir mundo o meu dever para uma mulher que eu mal conheço. Nos conhecemos há pouco tempo, mas já deu pra perceber que temos muito em comum. Logo vi que você era um grande guerreiro. Seja um herói. Sim. Mas seja o meu herói. Como assim? Me leve com você de volta pra julgar. Salve minha vida. E eu serei grata a você, Eiru. E claramente. O que é isso? Machado. Najara. Ah. Você tá falando comigo? E tem uma ou outra Najara nessa caverna? Hum? Não. Claro que não. O que quer saber? Se você já está bem o suficiente para a nossa viagem até Gilgal. Não é longe, mas é um percurso acidentado e demorado. Estou ótima. Mal vejo a hora de pisar no chão da sua terra e começar uma vida nova, bem longe de Ai. E o seu ferimento? Não vai atrapalhar nossa viagem. Confia em mim. Eu confio. Agora é melhor irmos. Chegou a hora de você conhecer o acampamento dos Hebreus. Vem cá. Vem devagar. Estou pesada? De forma alguma. Por quê? É que você está caminhando tão lentamente. Estou tentando prolongar esse momento. Um monte carregando o colo. Está um dia lindo. Está mesmo. Você é ainda mais bela. O que são vocês? O que querem? São soldados de Airo. Nem adianta resistir. Eles são muitos. Você está sozinho para lutar. Você não sabe ainda do que eu sou capaz. Logo logo vocês vão entender que não deveriam ter saído da cama hoje. Cuidado, Airo! Repento. Majestade, trago boas novas. Sua sobrinha Melina foi capturada. Aqui está ela, senhor. Melina. Achou que podia abandonar o nosso reino assim, sem mais nem menos? Você devia saber que ninguém faz nada neste reino sem a aprovação do grande Durgal, seu tio. Então você está de volta, seu infeliz. Você vai pagar muito caro pela humilhação que me fez passar diante da cortina. Contém-se, Yusuf. Ela é minha filha. E será punida com toda a severidade. Mas quem decide isso sou eu. Yusuf. Se eu fosse você, casava com ela hoje mesmo. Quem foge no dia do casamento é porque vai fugir a vida toda. Meu irmão está certo, como sempre. Vamos realizar já esse matrimônio. Depois eu decido sua punição. E daí pra frente você terá autoridade para agir como achar mais justo. E aí